Olá jovens bailarinos, vamos começar a dançar com a dança que nasceu aqui mesmo em Baltimore. Qual é o nome delas meninas? Edson! E onde foi que vocês aprenderam os passos? Suporte, pole show! Então vamos lá pôr em duas filas! Tudo bem, mas não se esqueça, você dança com os grampos e eu danço com os amigos. Meu Deus, eles vão dançar perto. Eu acho que eu avalcamos aí. Então é melhor olhar o mal de olho em mim. Isso aí, vamos lá. Vamos começar a dançar. Ei, a gente tá nos animais agora, gente, não? Ei, boneca, acha que é um presente, não? Meu Deus, a gente lá que me falou comigo e eu nunca mais vou mais te ouvindo! Oi, Corny! Oi, docinho, como você se chama? Meu nome é Trance... Tur... Flash! Chama lá! E quais surpresas você tem para a máscara? Eu chamo-se... Fogling! Eu tô pra sair de sexo hoje! Ei, pessoal, olha só e sai na mão! Fogling, que era muito demais! Tem que ter que fazer os parais do estadelo! É isso aí, galera, esse balde, vamos fazer esse fólico. Vem ficar lá no fólico, é legal! Show? Alô, balde, moça, tá começando mais um fólico, fólico show! Um oferecimento de... Latê, pegada firme! Não se esqueçam de botar para a vida do adolescente Red Wraith! A mudação acaba de cinco filhas! E vamos dançar! Obrigada, senhoras e senhores! A brinco é uma delgência que eu resolvi fazer! Não é loucura! Não é loucura! Ai... E meu sangue só viva e gelos que ele só um sonho dela! Mas agora deve ser de nada! É tudo louco pra tudo mal, é? Agora tá lá e o ministério de TV aí! Meu Deus! Minha filha, sei! Minha filha de pátula! Meu adorado! E essa foi mais uma dança! A dança da semana introduzida pela nossa mais nova e integrante... A senhorita Tracy! Vamos aproveitar o momento, galera, para nos despedirmos da nossa querida Brenda. Adeus, Brenda. Adeus, querida Brenda. Vemos você no próximo ano. Agora, Tracy, nos fale um pouco mais sobre você. Bom, o meu nome é Tracy Turnbullet, eu estudo na escola Peterson Park e assisto corne e colexões todos os dias. Não faço absolutamente mais nada da minha vida. Mas um dia eu ainda vou ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Ou, quem sabe, uma dançarina profissional. Porque, afinal, é preciso pensar grande para ser grande. Um beijo, papai! Tracy, aproveitando que você planeja ser presidente, se você fosse a presidente, qual seria o seu primeiro ato oficial? Ahn, todo dia seria o dia do negro. O quê? Não, isso não pode acontecer. Acho que temos uma forte candidata, a Miss Adolescente Hairspray! Não! Não, mas ela não pode ser Miss Adolescente Hairspray. Sabe aqueles como é que serve de dieta? Então, ela é o antes e eu sou o depois. E o depois sem picanha, né? Os candidatórios ao show? O show está ótimo do jeito que está a colina. A senhora não acha que poderia ser bom para a emissora colocar os jovens referentes que assistem o show? Dentro do show? Não! Enquanto eu produzir esse programa, você entendeu? Entendi. Entendi. Mas, Velma, isso poderia mudar também. A gente estava ameaçando, corre! Não, não estou ameaçando. Mas eu poderia muito bem levar o Cori Pony Show para o Canal 11. Você não faz isso comigo. Então, aceite a presse no nosso programa. Eu também estou fora. Você não vai falar uma coisa desse e me deixar aqui falando sozinha. Eu já fui, senhora. Corre, volta já aqui!